Eu não consigo parar de pensar que se fosse uma menina rica seria diferente. Eu posso falar por mim. E da minha parte você pode ter certeza que se o nariz da estátua tivesse sido encontrado na mochila de uma menina rica, não teria feito a menor diferença. Eu não acredito. A desconfiança seria a mesma até que se provasse o contrário. Se fosse a Filipa, se o nariz tivesse aparecido nas coisas dela e ela dissesse que alguém tinha colocado aquilo lá, vocês iriam acreditar? Sim, porque ela é rica e ninguém aqui da escola quer se complicar com os pais dela, mas comigo tudo é diferente.